Olá, galerinha! Tudo bem? Aqui é a Letícia do canal da Leti. Estou trazendo aqui mais uma gameplay pra vocês e espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois essa gameplay de hoje está muito top. Papai, hoje estou afim de sair contigo pra poder caçar aquele trike grandão que você trouxe ontem pra casa. Por favor, papai, deixa eu ir com você. Não, filho. Fique aí cuidando de sua mamãe. Você sabe que você é o macho dela. Você é o meninão daqui. Então você tem que cuidar da sua mamãe, tá bom? Enquanto o papai não estiver em casa e estiver caçando alimentos para vocês, você precisa estar em uma missão de cuidar da mamãe, tá bom, filhinho? Ah, papai, por favor. Ah, deixa, deixa eu ir. O que é que tem? A mamãe fica aí ou então a mamãe vamos conosco. O que é que tem? Ela também sabe caçar. É tão fácil que eu quero caçar aquele trike grandão, aquela carne gostosa. A carcaça dele é muito deliciosa, papai. E hoje estou afim de caçar ele, eu mesma. Filho, eu acabei de dizer que você precisa ficar aqui para cuidar da sua mamãe. Então me escute e não faça perguntas. E eu acho que já está na hora de eu ir caçar alimentos para vocês. E prometo também para você, filhotinho, que eu vou trazer aquele trike que você tanto quer e me pediu, tá bom? Então estou indo lá e fique aqui. Não saiam daqui. Você, filhotinho, entendeu o que eu falei, né? Cuide da sua mamãe enquanto eu não estiver presente. Já volto. Trarei muito alimento para vocês, eu prometo. Eu não posso vacilar. Eu não posso deixar o meu filho nem a minha esposa descobrir que eu tenho um amante. Não posso. E ela é diferente da minha esposa, muito diferente da minha esposa, pois eu me apaixonei pela diferença dela. Espero que ela não descubra e nem o meu filho. Já estou chegando lá para ver novamente a minha amante. Olha como ela é linda e diferente. Oi, meu amor. Demorei, mas cheguei. Estava morrendo de saudades. O meu filho estava querendo vir comigo. Mas eu dei um jeito de deixar ele lá cuidando da mãe dele. Ah, meu amor, tudo bem. Eu não aguento mais essa vida de você ter que demorar de chegar, de você ter que ter uma esposa e eu ser amante. Não é só porque eu sou diferente, eu tenho que ser amante. Eu quero ser a sua esposa de verdade. Vamos embora daqui. Vamos fugir. Você prometeu para mim que não iria demorar de fugir comigo e deixar a sua esposa e seu filho aí. Filho, você quer brincar com a mamãe enquanto o papai foi caçar alimentos para nós? Não, mamãe. Estou chateado. Eu queria ter ido com o papai. Vou brincar sozinho por aqui mesmo. Fica aí, mamãe. Qualquer coisa, se alguma criatura lhe atacar, você grita socorro que eu virei para lhe proteger. Pois o papai falou que a minha missão é cuidar de você. Vou ficar brincando por aqui mesmo. Já que o papai não deixou eu ir com ele. Vou ficar brincando. Vou ficar brincando por aqui mesmo. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou tentar seguir o papai. Pois eu quero ver ele caçando o trike. Eu vou fazer uma surpresa para ele. Vou dizer para ele que eu segui ele. Logo assim, ele não vai deixar eu vir para casa sozinho. E vai deixar eu caçar um trike junto com ele. Então eu irei na mesma direção que ele foi. Vou escondido da mamãe para que ela não descubra que eu saí escondido. Olha, vou aproveitar que a mamãe está virada de costas para cá. Vai, vai, vai. Vou, 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 vou. Agora eu vou dar um jeito de seguir o meu papai. Eu acho que eu devo encontrar ele no meio do caminho. Eu vou fazer uma surpresa para ele. Vou dizer para ele que... Não, eu acho que ele não veio por aqui não. Será que foi por aqui ou foi direto? Eu acho que ele foi direto. Eu vou falar para ele que eu segui ele. Que eu quero caçar um trike junto com ele. Eu vou caminhando, caminhando. E quando eu chegar até ele eu vou fazer boum quando eu ver ele. E aí eu vou dizer que eu vim para caçar um trike. Mas não é fácil. Eu tenho um filho. E eu amo muito o meu filho. A não ser que eu pegue o meu filho e vou embora junto com você. E só deixo a minha esposa. Eu não posso abandonar o meu filho assim. É o único filho que eu tenho. Mas eu também gosto de você. Eu não quero lhe perder, meu amor. Você é diferente. E a sua diferença me fez me apaixonar por você. Estou escutando a voz do papai. E olha que não é ele mesmo. Mas espera aí. Ele não está caçando. Ele está conversando com... O que é aquilo ali? É outra aloçaura? Vou chegar de perto aqui bem escondidinho para eles não me escutarem. Parece que é outra aloçaura. Mas o papai está com outra. Como assim? Vou escutar a conversa aqui primeiro. Não. Eu não quero que você leve o seu filho. Quanto a filho, eu e você vamos ter um em breve. Só precisamos... Na verdade, você precisa decidir o que você quer. Eu quero ir embora com você. Você sabe que eu sou diferente. E outra aloçaura. Desta forma, você não vai encontrar. Eu sou a única. E aproveito que eu gosto de você. E eu quero ir embora logo com você. Vamos fugir comigo. Deixa seu filho aí. E a sua esposa também. O que? Fugir com ela? Eu não acredito que o papai tenha um amante. O meu papai está traindo a minha mãe. Mas como assim? Aquela aloçaura é diferente. Eu nunca vi uma aloçaura daquela forma. Meu Deus. Eu não acredito que o papai mentiu para mim e para a mamãe. Ai meu Deus. E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Será que eu fujo? Ou eu conto para a minha mamãe o que o papai está fazendo escondido. Ou eu vejo. Ou eu chamo o papai agora. E falo para ele que eu já sei de tudo. Que ele está querendo fugir com essa aloçaura. E me abandonar. E abandonar a mamãe. E agora o que eu vou fazer? Eu já sei. Eu acho que eu vou falar para a mamãe. E vou chamar a mamãe para a gente ir embora daqui. Vai ser o jeito. E agora? O que eu faço? Vamos fazer assim. Amanhã eu volto aqui. E vamos decidir isso de uma vez por todas. Eu vou embora com você. Amanhã. Vamos fugir. Amanhã mesmo. Eu prometo a você. Agora eu preciso voltar para casa. Pois o meu filho e a minha esposa estão me esperando. Mas amanhã eu estou aqui para nós fugirmos. Ok? Amanhã bem cedo. Adeus meu amor. Nossa o papai já está vindo. Ele vai me ver aqui. Eu preciso voltar para casa correndo. Vai, 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 vai. O meu papai já está voltando. Estou muito, muito apavorado e decepcionado. Corre, corre, corre. Antes que o papai me veja. Eu vou ficar em casa esperando. Eu quero só ver o que ele vai falar para a mamãe. Ele vai mentir e dizer que estava caçando. Eu vou ficar só olhando o que ele vai falar. Mas eu já sei de tudo. Eu descobri tudo. Oi filho. Oi meu amor. Hoje estou muito feliz. Pois eu sei que eu amo vocês. E olhem, trouxe alimentos para vocês. Estão com fome? Amor, eu estava aqui reclamando do nosso filho. Ele saiu escondido. E chegou agora mesmo. Você chegou logo depois quando ele chegou aqui. Eu quero saber o que está acontecendo. Ele saiu escondido e chegou aqui agora. Filho, você me desobedeceu, filho. Isso não se faz. Falei para você ficar aqui cuidando de sua mamãe. E você me desobedeceu enquanto eu estava indo caçar para dar de alimentos para vocês, filho. Eu vou contar tudo. Você está mentindo, papai. A verdade é que você tem um amante, uma aloçaura diferente. Eu vi tudo. Por isso eu decidi seguir você. Você mentiu. Você está mentindo para a mamãe. Mamãe, aquela hora que eu sumi, eu fui atrás do papai. Na verdade, eu estava indo na intenção de fazer uma surpresa para você e querer caçar um trike junto com você. Mas você está mentindo. Você tem um amante. E além disso, você vai fugir com ela amanhã. Amanhã cedo, mamãe. Ele vai te abandonar e nos abandonar, mamãe. O papai mentiu. Eu estou decepcionado, mamãe. Acredita em mim, por favor. O quê? Isso é verdade, parceiro? Você tem certeza do que está falando, filho? Isso é uma acusação muito grave. Parceiro, você tem outro amante? E é uma aloçaura diferente? Como assim? Vai, papai. Conte a verdade. Não adianta mentir mais. Não tem mais jeito. Eu sabia. Eu vou embora com a mamãe. Vamos, mamãe. Embora daqui. Deixa o papai aí, pois ele está planejando amanhã cedo ir embora com a outra aloçaura. Uma aloçaura feia e diferente. Ela é estranha. Eu nunca vi uma aloçaura daquele jeito. A mamãe é mais bonita. Mamãe, vamos embora daqui. Deixa o papai aí. Vá, papai. Vá. Assuma que você está mentindo e você está traindo a mamãe. E então, qual vai ser a reação do papai aloçauro? Ele vai assumir que realmente tem um amante? Ou ele vai negar e vai planejar alguma coisa de ruim contra o seu próprio filho? Já se inscreva no canal e ative o sininho. Deixem aí nos comentários. Peço muita ajuda de vocês. Quero conseguir chegar a 60 mil inscritos. E conto com a ajuda de vocês. Espero que tenham gostado da Glamy Play. Até as próximas. E beijos!